Olá, galerinha, beleza? Professor Leonardo Nascimento aqui. Quero falar para vocês hoje sobre a tal do prolapso discal, protusão discal. Qual que é a atuação possível da fisioterapia na protusão discal? E o que a ciência fala disso? O que a gente tem de evidência sobre a nossa atuação na protusão discal, no prolapso discal? Só que antes, vou pedir para você curtir esse vídeo, ativar as notificações, conferir sua inscrição no canal e mandar esse vídeo para aquele grupo de fisioterapeutas da sua faculdade, da pós-graduação, que precisa ter esse conhecimento, que precisa entender que utilizar a ciência na prática clínica é a forma mais fácil, é a forma mais simples de você ter bons resultados no seu consultório, para o seu paciente se estabelecer como autoridade e ter um bom retorno financeiro do nosso trabalho, certo? Então, vou mostrar para vocês aqui o estudo de hoje. Esse estudo aqui, ó, tá aqui. Esse estudo fala, é uma revisão sistemática com meta-análise da eficácia das intervenções de fisioterapia no manejo do prolapso discal, da protusão discal. Então, o objetivo dessa meta-análise, dessa revisão sistemática, é analisar a eficácia das intervenções de fisioterapia no manejo dessa condição que a gente vai ter aqui abreviado como PIVD, como Lumbar Prolapsed Intervertible Disc, tá? Então, tá aqui, é o PIVD que eles chamavam. Aí tem alguns conceitos importantes que eu quero trazer para vocês aqui, que é o seguinte, dor lombar é uma alteração de um grupo heterogêneo, então, na população em geral, afeta entre 65% e 85% da população. Esse é o público-alvo que você tem quando você trabalha com dor lombar. O prolapso do disco intervertebral ou a herniação entre os pacientes com dor lombar é uma das, é muito mais, é a alteração mais prevalente das alterações músculo-esqueléticas, afetando aproximadamente 10% dessa população de problemas músculo-esqueléticos, tá? A prevalência é maior em homens comparado com mulheres e mais comum de indivíduos entre 30 e 50 anos de idade. Esse é um problema comum que leva a uma incapacidade relacionada ao trabalho muito grande, é a segunda causa, a dor lombar é a segunda causa de incapacidade no trabalho, só tá atrás da gripe e também contribui demais para o absenteísmo no trabalho. Obesidade, fumo, sedentarismo e condições socioeconômicas são também fatores de risco. Então, vamos entender o que a gente precisa pegar de informação importante desse estudo. Se o meu paciente tiver obeso, fumante, sedentário e com uma alteração socioeconômica, ele tem fatores de risco gritantes para a dor lombar, certo? Se ele for homem e tiver entre 30 e 50 anos, mais ainda. O prolapso discal é mais frequente visto na região lombar do que em outras regiões da coluna e é mais comum em L4, L5 e L5, S1, são as regiões mais acometidas. A dor radicular é o sintoma mais comum e o sintoma de incapacidade mais comum. Isso pode levar a uma alteração, tanto sensitiva quanto motora, que deixa a pessoa com grau severo de incapacidade em curto e médio prazo. O diagnóstico é muito desafiador e às vezes os clínicos têm dificuldade de fechar esse diagnóstico dessa dor lombar pelo prolapso discal. Ressonância magnética é a escolha mais comum de exame diagnóstico e tem uma alta sensibilidade e especificidade para verificar isso. Na última década, vários esforços foram feitos para minimizar a necessidade de uma cirurgia de coluna. Como a gente tem os guidelines do National Institute of Health and Care Excellence de 2016, a primeira preferência deve ser dada ao tratamento conservador, como medicina, aconselhamento, apoio e terapia por exercícios. Outras intervenções como tração, tape, imobilização neural e eletroterapia também são recomendadas no tratamento conservador. Então, o que a gente tem como desafio? Tirar esse paciente da cirurgia e, além disso, a gente pode utilizar vários recursos e o principal recomendado é o tal do famoso exercício. As intervenções cirúrgicas são solicitadas quando o paciente não responde ao tratamento conservador nessa condição. Então, somente quando o paciente faz uma tentativa de tratamento conservador e esse tratamento conservador não tem sucesso, a gente precisa entrar com uma intervenção cirúrgica. Tem alguns pontos controversos aqui que tem alguns autores que falam que um mês de tratamento conservador sem resultado já é parâmetro. Outros autores falam que até três meses de tratamento conservador é parâmetro e eu vou falar isso para vocês mais especificamente num outro vídeo que eu vou falar sobre critérios de cirurgia perniação lombar que vai sair mais para frente aí para vocês. A disectomia é o procedimento cirúrgico mais comum. E também eu vou falar para vocês quais são os procedimentos mais comuns em um outro vídeo. Essa eniação, esse prolapso discal, resulta em significante incapacidade, dor e perda de produtividade, como a gente vê todos os dias. No entanto, o tratamento baseado em evidência, por maneiras dessa condição, tem uma imensa significância clínica. Lembra que aqui nós estamos falando de uma revisão sistemática com meta-análise? Então, eu vou mostrar para vocês aqui os gráficos. Então, vamos ver de onde tirar esses dados, que eu sempre gosto de mostrar para vocês aqui. Então, tiraram esses dados desse force plot, 2.589 estudos, adicionaram mais 5, 2.264 estudos foram removidos, tiraram 982, porque tinham somente os abstratos, depois a gente tinha, ficaram 1.282, não tinham os critérios de inclusão, 1.271, chegaram em 11, numa análise qualitativa, e para a meta-análise chegaram em 5. Então, eles tiveram 5 estudos que corresponderam a todos os critérios de inclusão dessa revisão sistemática com meta-análise. Então, eram ensaios clínicos controlados, randomizados, bem feitos, que falavam de intervenções de fisioterapia para o prolato fiscal. E aí, o que a gente encontra? Aqui estão os estudos, estão esses 11 estudos que eu falei para vocês, tá? E aí, essa tabela 1 aqui é muito importante, que ela descreve basicamente tudo o que aconteceu. Então, foram vários estudos, tem um estudo até que foi feito no Piauí, aqui no Brasil, outros estudos na Turquia, Estados Unidos, Reino Unido, Turquia de novo, no Egito, na Índia, na Índia de novo, no Paquistão, na China e em Barcelona. E aqui a gente tem todos os resultados desses estudos, mas o que interessa para a gente, ó, o que interessa para a gente é aqui, ó, essa meta-análise. Então, aqui, ó, é o forest plot, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês poderem ver melhor. Aqui, ó, o forest plot, mostrando o efeito da fisioterapia na escala visual analógica de dor em pacientes com prolapso fiscal. Olha o que acontece aqui. Tudo que deu desse lado do forest plot está a favor da fisioterapia. Tudo que deu desse lado está a favor do controle que não fez a fisioterapia. O que a gente tem aqui? A gente tem que que o tratamento fisioterapêutico é recomendado para uma redução significativa da escala visual analógica de dor dos pacientes com prolapso fiscal. Ou seja, a fisioterapia melhora o quadro de dor desses pacientes. Primeiro ponto que a gente consegue encontrar aqui. E aí a gente tem aqueles estudos, aqueles cinco estudos que eu falei para vocês, que eram estudos que estavam, que entraram na meta-análise direto. E aí eles tinham aqui, ó. Esses estudos utilizaram o OSTRI, o ODI. E quando a gente utiliza o ODI para avaliar esses pacientes, o que eles encontraram? Também tivemos uma melhora na incapacidade desses pacientes, quando a gente utilizou essa ferramenta do ODI, com esses pacientes com prolapso fiscal. Ou seja, tive uma melhora da dor, tive uma melhora da incapacidade. E aí tem um outro parâmetro interessante. Lembra que esses pacientes muitas vezes têm aquela dor irradiada para a perna, aquela dor radicular. E será que o Straight Leg Raise desses pacientes melhorou depois disso? E aí olha o que acontece. O Straight Leg Raise dos pacientes não teve uma melhora significativa, porque o grupo controle ganhou. Então não teve uma melhora significativa no Straight Leg Raise, porque ele está tocando zero. Ou seja, no Straight Leg Raise, nesse teste de extensão da perna reta, ou teste de LASER, ele tem vários nomes, né? No SLR, não tivemos uma melhora significativa da amplitude desse teste. Ou seja, quando eu utilizo, quando eu faço o manejo de fisioterapia nesses pacientes com prolapso fiscal, eu tenho uma melhora da dor, tenho uma melhora da incapacidade, mas eu não tenho uma melhora importante no Straight Leg Raise test. E aí o que acontece? Esse estudo aqui, ele conclui, vamos ver lá no abstract se ele conclui o certo. Está aqui, ó. As intervenções de fisioterapia são efetivas no manejo desse prolapso fiscal, tanto fatores fisiológicos quanto biomecânicos, como correção do deslocamento fiscal, abertura do forame, aumento do espaço intervertebral e redução da herniação, do tamanho da herniação com pressão negativa intradiscal, podem ser possíveis mecanismos. Ou seja, nesse estudo, temos dados que nos mostram que, para a dor e para a incapacidade do meu paciente com prolapso fiscal, com protusão discal, a fisioterapia é uma intervenção recomendada para esses pacientes. Então, sabe o que você tem que fazer? envia esse vídeo agora naquele grupo de fisioterapeutas e ensina a eles como é que tem que trabalhar para o manejo dessas condições que são tão comuns no nosso consultório. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.